Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal e hoje eu quero voltar no assunto de alicate amperímetro, tá? Eu tenho aquele vídeo que eu gravei quando eu comprei esse cara e testei, eu vou deixar no card aqui em cima e na descrição aqui embaixo. Só que hoje seria um vídeo mais sobre dicas de utilização. Bom, acho que algumas pessoas também já devem ter escutado aquela história de passar duas espilhas do fio no alicate, né, pra medir o dobro, pra medir melhor, né, então isso que eu quero esclarecer nesse vídeo, tá, joia? Mas antes, claro, né, não se esqueça, poxa, se inscreve no canal aí, é rapidinho, muito fácil, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo, é super tranquilo, super rápido, aí você clica no sininho cinza pra ativar a notificação E toda vez então que eu lançar um vídeo novo, você recebe já na notificação direta, você não precisa procurar de novo os vídeos, tá, joia? Vamos começar então com uma parte técnica primeiro, como que funciona o alicate amperímetro, pra eu conseguir explicar aí tecnicamente esse fato. Não só, ah, você passa dois voltos de fio e funciona, eu não quero isso, o objetivo é passar uma carga técnica por trás disso. Começando então, qual é a ideia do alicate amperímetro? É medir corrente, certo? E pra medir corrente, existe aí duas maneiras, vamos dizer, existe a medição direta, que é aquela que a corrente a ser medida passa pelo elemento de medição, propriamente dito, por exemplo, relógio medidor de energia elétrica da concessionária da sua casa, até, se eu não me engano, 100 amperes, acho que, abaixo de 100 amperes é medição direta, ou seja, a corrente passa pelo elemento ali dentro, e acima disso, se eu não me engano, é 100 amperes mesmo, é uma medição indireta. O que é uma medição indireta? É a mesma coisa num medidor de um painel aí de industrial, por exemplo, 1000 amperes. Não existe uma medição direta pra 1000 amperes. Você converte esses 1000 amperes em alguma coisa menor, e essa coisa menor é medida de forma direta, entendeu? Então, por isso que chama medição indireta, porque você faz uma conversão no meio do caminho pra reduzir essa corrente, pra conseguir medir ela de forma indireta. É a mesma ideia do alicate amperímetro, tá? Você tem um transformador de corrente toroidal aqui em cima, no caso você consegue abrir ele, mas a ideia é a mesma de um transformador de corrente, por exemplo. Então você passa com a corrente dentro do transformador toroidal, ele converte essa corrente pra uma medição, pra uma corrente menor, e essa corrente menor é medida lá internamente. Esse é o princípio do transformador de corrente. Transformador de tensão e transformador de corrente é a mesma ideia. Você, por exemplo, um transformador de tensão, você entra com 127 volts e sai com 12 volts, entra com 220 e sai 127, ou entra com 127 e sai com 220, você transforma a tensão. Um transformador de corrente é a mesma coisa. Por exemplo, esse alicate aqui é até 600 amperes de medição indireta. Então, vamos supor que lá dentro dele eu só consiga medir 1 ampere. Então eu converto 600 amperes em 1 ampere através desse transformador de corrente. Então, quando eu estiver medindo 600 amperes, quando eu tiver 600 amperes no cabo, lá dentro ele converte 600 para 1, e ele sabe, lá o microprocessador dele sabe, que ele lá dentro ele mede de 0 a 1, que equivale a na escala 0 a 600. Então é por isso que a medição indireta funciona. Você tem que ter uma conversão em algum lugar pra entender que a escala muda, porque você converteu a corrente no meio do caminho. Espero que esteja bem legal esse conceito. Se não entendeu aí, vamos conversar nos comentários, tá joia? Então, qual que é a equação do transformador de corrente? O transformador de corrente nada mais é que, como eu disse, o transformador de tensão, algo bem ali próximo. Então, por exemplo, eu pego num transformador de tensão, qual que é a relação? Tensão no primário dividido pela tensão no secundário é igual ao número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. Essa é a relação pra tensão. Pra corrente, a relação é inversa. Então, o que acontece? O meu número de espiras no primário dividido pelo meu número de espiras no secundário é igual à minha corrente no secundário dividido pela minha corrente do primário. Nesse caso, então, vamos supor que a espira que eu vou ter no meu primário é uma só, porque eu passo uma vez com o cabo dentro da janela do meu alicate, entendeu? Então, é uma espira. E vamos supor que eu vou medir a corrente máxima aqui, que é 600A. Então, vamos lá. Número de espira no primário é 1 dividido pelo número de espira do secundário. Eu não conheço o meu número de espira do secundário ainda, então vou deixar aqui NS. Isso é igual à minha corrente no secundário. Vamos supor, que nem eu disse, que vamos... Lógico, eu não sei qual é o valor exato, mas vamos supor que esse cara trabalha com 1A interno, tá joia? Então, essa é a minha corrente máxima interna, vamos dizer assim, 1A, dividido pela corrente máxima no meu primário, 600. Quando eu calculo isso, eu tenho que meu número de espiras no secundário é 600 espiras. Entenderam? Legal, por enquanto. E lógico, gente, eu tô falando uma suposição, eu não conheço esse tipo de aparelho, mas a matemática é a mesma. Eu tô colocando uns números aqui pra facilitar. Então, se eu medir, vamos supor assim, eu tenho lá o meu cabo e ele tá com 300A. O que que acontece? Quando eu for lá e medir ele, eu tenho lá meu número de espira do primário, 1, dividido por 600, que é o número de espira do secundário, que a gente acabou de determinar aqui. É igual, vamos dizer aqui, a corrente no secundário, que eu não conheço, x, dividido por 300, que é a minha corrente no primário. Então, a partir disso, eu determino que lá dentro, na verdade, tem meio ampere passando pelo circuito de medição dele. Só que, que nem eu disse, o microprocessador aqui dentro, ele sabe que ele mede de 0 a 1 é igual a 0 a 600 pra mostrar no display. Então, quando ele mede meio, ele sabe que ele tem que mostrar 300 no display. Entendeu? Ele converte, ele faz uma regra de 3 lá dentro. E agora vem o grande truque. Se você pegar o alicate amperímetro e der duas voltas pela garra dele, você muda o número de espiras no primário. Então, vamos fazer a conta com 300A de novo pra ver o que acontece. Duas espiras no primário, NP, dividido por 600. 600, cara, é aquela construção lá dentro do alicate, você não consegue mudar, nesse caso, né, os números que a gente tá imaginando. Então, 2 sobre 600 é igual à corrente que o meu secundário vai dar. E vou deixar aí IS por enquanto, dividido pela corrente que eu sei que o meu cabo tá passando, 300A. Quando eu calculo isso, dá que a corrente no secundário é 1A. Então, o que vai acontecer com o conversor lá dentro do meu aparelho? Ele, lembra a regrinha aqui, ele pensa lá, 0 a 1 é igual a 0 a 600. Então, ele vai mostrar 600A no display. Só que a corrente no cabo é 300, porque você tá enganando o circuito dando duas voltas com o cabo na garra dele. Entenderam, gente? Espero que tenha ficado bem legalzinho. Agora eu vou demonstrar na prática isso, né, vou pôr na bancada aqui e demonstrar acontecendo mesmo, tá joia? Tá aqui, então, essa bancada que eu montei, né, a alimentação. Eu montei aqui esses dois plugs com esse cabo pra facilitar ali a gente medir, pra dar um espaço tranquilo. Eu deixei essa extensão aqui porque eu tô ligando essa lâmpada de 42 watts e essa outra lâmpada no pendente de 120 watts, tá? Bom, ligando o circuito... Eu vou reposicionar um pouquinho aqui, só pra tentar deixar melhor a visualização aqui. Tá lá, 1.18A, essas duas lâmpadas minhas ligadas, beleza? Esse modelo de helicate, ele tem essa escala 2, 20 e 600. Tá vendo que na escala 20 ele consegue mostrar, vamos dizer, dois números após a vírgula? Ele consegue mostrar, por exemplo, 1.12. Se eu coloco na escala 600, ele não consegue, ele não tem vírgula, ele só consegue mostrar 1, 2, 3, 4. Então, alguns alicates maiores acontece isso. Aí, por isso, esse truque de aumentar o número de espiras fica legal. Eu vou mostrar aqui, nesse caso eu nem precisaria com esse modelo de alicate, mas eu vou exemplificar. Tá vendo, na escala de 1, ele só aparece ali 1. Eu não consigo ter aquela precisão 1.12 e tudo mais. Agora que vamos ver se funciona mesmo o negócio. Eu tiro ele aqui. Eu pego meu cabo, eu dou uma volta... Isso daqui, pra muita gente, parece que é uma volta só. Só que o que acontece, eu vou pôr o alicate nessa região aqui, ó. Então, o cabo, ele, na verdade, ele passa duas vezes dentro do alicate. Quando eu faço isso, olha lá que ele mede 2. Ele dobrou. É isso, então. Quando eu aumento o meu NP, lá, meu número de espiras no primário, eu aumento a minha corrente no secundário, meu IS. E eu engano o alicate. Então, duas voltas, ele dá 2. Se eu for aqui... Vamos lá dar 3 voltas aqui, ó. Olha lá, 3 voltas, ele mede 3 ampere. Bom, a primeira parte aí do teste já ficou legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar essa lâmpada, né? Vou desligar aqui. Eu vou tirar essa lâmpada. E vou deixar só aquela lâmpada lá de cima. Por que isso? Vocês vão ver aqui. Se eu meço do jeito que tá aqui agora, com uma lâmpada só, ele dá aqui seus 0,85, 87 ampere. Legal? Só que esse alicate, ele tem a característica que tem a escala 20, 2, 20 e 600. Na escala que eu tô 20, ele tem, por exemplo, do jeito que eu tô medindo, né? 0,80, alguma coisa. Só que se eu colocar na escala de 600, ele não tem vírgula ali, ó. Então, ele só consegue medir 1, 2, 3, 4 ampere. Se eu tentar medir aqui, ele não consegue medir. Ele aparece 0. Então, nesses alicates aí maiores, né? De repente, alicate pra 800 ampere, pra 1000 ampere, você não consegue medir correntes baixas. Principalmente se ele não tiver mudança de escala. Esse aí, de novo, é o mesmo truque. Vamos lá. Dá uma volta aqui. Agora ele marca 1. Viu? Só que, né? 0,8 vezes 2, que era pra aparecer, ele dá 1,6. Só que, nessa escala, ele só consegue mostrar 1, 2, 3. Entenderam? Então, ainda tá difícil. Vamos mudar a escala, então. Vamos voltar. Voltar pra escala que tem vírgula, né? Então, vamos medir de novo aqui, ó. Uma espira só. Tá dando, ó. 0,88. Legal? Duas espiras. Com duas. Deixa eu organizar melhor. Com duas, tá dando 1,79. Se eu dividir 1,79 por 2, dá 0,89. Ou seja, tava medindo quanto? 0,88 naquela hora. Ou seja, vezes 2. Mesma coisa se eu der 3 espiras aqui. Olha lá, com 3 espiras, ó. 2,69 dividido por 3 dá 0,89. Entendeu, gente? Então, você tem que tentar ajustar a escala do seu alicate pra você conseguir medir. Lembrando que se a escala é muito alta, você só consegue medir 1, 2, 3. Então, você pode estar medindo ali 1,6, 1,5. E você vai acabar não conseguindo saber. Lógico, né? Nesse caso, como o meu alicate tem, vamos dizer, uma capacidade, uma precisão ali em casa decimais, eu não precisava fazer nada disso. Eu fiz só pra mostrar tudo isso pra vocês. Bom, espero que tenha ficado bem claro aí. Bom, pessoal, o vídeo é esse, então. Espero que vocês tenham entendido bastante. Eu tentei explicar bem devagarzinho. Talvez tenha até ficado um pouco ruim, porque ficou meio repetitivo, né? Mas provando, então, tanto na teoria, no papel, na equação, quanto na prática, essa história de dar duas voltas no alicate amperímetro e por que que isso funciona. Então, a dica é essa. Se você tem um alicate que tem uma escala muito alta, que você não consegue ver ali a casa decimais, você tenta medir uma corrente, você dá mais espiras e divide pelo número de espiras que você deu. Você deu duas voltas, você divide por dois. Você dá três voltas e divide por três, entendeu? Então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro aí e quebrado os mitos em torno disso daí. Beleza? Então, até a próxima. Muito obrigado. E não se esqueça de novo, né? Claro, clica aqui no se inscrever do canal, se você não é inscrito ainda. Isso ajuda a crescer o canal e divulgar mais. Se você gostou também, dá aquele joinha. Se tem dúvida, comentário, sugestão, vamos conversando aqui nos comentários. Até a próxima.